Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história dos bondes em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e vou falar também sobre esse prédio, que eu tenho certeza que quem sai de Campo Grande, pela estrada do Monteiro, rumo a Guaratiba, já deve ter passado por esse prédio, talvez tenha se perguntado qual é a história desse prédio, e principalmente dos trilhos, que estão localizados bem na frente do prédio. Conto para vocês logo depois da nossa vinheta. Bom, sem enrolação, sem falar demais, esse prédio hoje pertence à Conlub, a Companhia de Limpers Urbana do Rio de Janeiro, e no passado ele era a antiga oficina de manutenção dos bondes elétricos que operavam entre a região de Campo Grande e de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os bondes já eram bastante comuns no Rio de Janeiro, principalmente no centro do Rio e na Tijuca, já existiam desde meados do século XIX, mas em Campo Grande, especificamente, ele foi inaugurado em 1894, bem no finalzinho do século XIX, quando foi instalada uma linha de tração animal, onde dois mil burros faziam serviço na região. O 1917 foi o ano em que os bondes elétricos foram instalados em Campo Grande, no mesmo ano em que as casas da região receberam energia elétrica. Mesmo ano também de construção da oficina, da oficina de manutenção de bondes elétricos. Esse prédio que eu considero muito bonito e que chama muita atenção de quem passa pela estrada do Monteiro, no sentido Guaratiba, recreio e até mesmo o barro da Tijuca. E os bondes de Campo Grande eram importantíssimos, eram muito importantes porque eles ligavam o bairro de Campo Grande ao bairro de Guaratiba. A gente sabe que é distante. Eu passei a minha infância saindo ali de Senador Camará, indo para a praia em Barra de Guaratiba e era uma viagem que eu lembro que era cansativa, que demorava. E isso na década de 90. Eu fico imaginando a viagem de Campo Grande a Guaratiba no início do século XX, no século XIX. Era um percurso bem longo e os bondes acabavam facilitando. Existiam alguns trajetos que partiam do centro de Campo Grande, bem do centro mesmo, do que hoje a gente chama de calçadão de Campo Grande. Pessoal, os bondes partiam do centro de Campo Grande porque no centro de Campo Grande foi instalado antes mesmo dos bondes, em 1878, uma estação de trem, uma estação ferroviária. Existia um percurso que saía do centro de Campo Grande e ia para a ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba que não é uma ilha. Não sei se vocês já estranharam, eu estranhava muito esse termo, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Existia um bonde que saía de Campo Grande e seguia para a Pedra de Guaratiba, passando pelo Monteiro, passando pela Santa Clara. E existia um bonde também que ligava o centro de Campo Grande à região do Rio da Prata. Região que é frequentada hoje em dia por muitos esportistas, que vão correr, que vão pedalar, que vão fazer motocross e também que vão comer. A gente tem um polo gastronômico muito importante na região do Rio da Prata de Campo Grande. Ah, eu falei da viagem que demorava. E eu acho que quem já foi ali na década de 90 e até hoje em dia, quem vai para a Barra de Guaratiba de 867 deve me entender. Porém, durante esse período dos bondes, a viagem poderia durar cerca de duas horas. Em 1967, os bondes foram desativados, encerraram as atividades em Campo Grande, e o transporte foi substituído por diversos outros. A princípio pelos ônibus, e hoje em dia a gente tem ônibus e também o transporte alternativo. O bairro cresceu bastante. Quando falamos de Campo Grande, a gente está falando de uma região com mais de 300 mil habitantes. Ele é mais populoso do que muitas cidades que existem no Brasil. O bairro foi crescendo cada vez mais. E a realidade do bairro hoje é que as linhas de ônibus existentes, e que são escassas, elas não suprem a necessidade da população. Talvez um caminho, assim como ocorreu no centro do Rio de Janeiro, seria a volta dos bondes ou a criação do VLT. Eu não sou especialista em transporte público, sou apenas um morador da região de Campo Grande, que sofre bastante com o transporte público, mas a minha praia é contar a história. Não vou me alongar muito, essa é a história dos bondes em Campo Grande. Espero que você tenha gostado. Vou fazer aquela perguntinha de sempre, né? Você já passou por essa região? Já se deparou com esse prédio? Já havia se questionado o porquê desses trilhos? Se já ou se não? Conta aqui nos comentários que é um espaço pra gente conversar, pra gente dialogar, compartilhar ideias. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e também compartilhar com seus amigos. Eu volto semana que vem com mais histórias. Um abraço. Até! Tchau, tchau!